Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e estamos aqui nessa corrida Wotang, Wotang, é um nome um pouco complicado, mas eu vou deixar aqui o link da descrição da corrida, deixa eu começar com a sua nariz cara, que desgraça E pra onde eu vou? É pra cima, pro alto e avante, não tem aposta, ué, eu apostei, eu coloquei só uma volta galera, é muito grande essa corrida, tem 5 milhas, 5 quilômetros, sei lá Como você é burro, aliás, muito grande, não sei se vai ser possível sobreviver a essa corrida, não sei se ela é fácil, se é difícil, então vamos fazer uma primeira volta só de reconhecimento, eu dou uns cortes aqui no vídeo pra não ficar chatão pra caramba, e sabe que temos daquele jeito, né Conselhinho de novo, passei vazando, eu ainda não sei olhar pra trás, uou, que isso, é a pista da pole, da largada, caraca, o cara meteu na parede a pista de largada Já gostei, opa, 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 peguei no finalzinho, uuuh, tem que tomar uma corrida, tem que ir na faixa amarela, hein, se não for na faixa amarela, babou, pô Eita, tem um S, tem um S, tem um S, é o S do Senna, uou, que isso, corrida irada, gostei, a cor é bonita também, laranjão, sim, gostei Tinha que ter descido certinho ali, tem que vir na faixa, tinha que ter descido certinho ali no negócio Como é que eu ia saber, né, raspou de cabeça pra baixo, uou, deu do cano, flipou, cara, não, essa foi precisa Se você não fizer ali direitinho, não se ferra, não, foi demais, sensacional, o cara mandou muito bem O cara deve ter testado pra caraca, uou, que isso, de novo, na linha, subiu, que isso, já flipou de cabeça pra baixo e já virou Eu tenho que flipar aqui, não tem jeito Que isso, não, sensacional E agora? Já vamos de ladinho Entrou, veio pelo meio do caminho, uou, não é na parede Cara, que corridaça isso aqui É por isso que a aprovação dela tá em 76%, você nem sente, já estamos no final Que delícia de corrida, gostei Cara, temos que jogar de novo sem ser fantasma Vamos de novo, segunda volta sem fantasma, vamos lá Muito bem galera, muito bem, estamos aqui de volta com essa corrida de quem é? Do mestre Claro, CCC 010, CCC 010 ele é o mestre, essa corrida aqui é sensacional Uma delícia jogar ela, já trouxe ela aqui, fantasma, agora estamos na segunda volta com o GTA Contato Show de Bola E temos aqui uma galera, consegui botar quatro pessoas aqui nessa jogada Vamos ver se eu consegui me sair bem É, contato né, tem contato, tem bomba, tem tudo disponível A galera tá nervosa, já tem uns carrões também sinistros E eu não sou muito bom piloto assim, tô melhorando cada vez mais E eu gostei muito dessa corrida aqui, eu achei sensacional Claro, CCC 010 o mestre das corridas Mas é o seguinte, aqui não adianta só ter motor não, aqui tem que ter habilidade também, entendeu? Bem louco Que eu tipo, não tenho assim, mais ou menos, não deu pra ver aí Então eu tô tentando esforçar pra ter habilidade Aham, sim Eu tô lembrando aqui da outra volta que eu fiz, deixa eu sair de perto da árvore Putz, já bati no poche, já tô em terceiro Engraçado, né, bati no poche e o poche derrubou Agora eu bati embaixo e derrubou o poche Ah, vai entender isso, cara Isso é um negócio absurdo, entendeu? Vamos ver se eu consigo descarrar, que já tão como? Ah, um já foi Um já vazou, um já vazou Tô em segundo, tô em segundo Vamos aqui, ó, vamos aqui, ó, que bonito Não peguei, não peguei Ah, não peguei o bust ali Tô aqui na cola desse cidadão aqui Tô na cola dele Não posso garotear, não posso garotear Ó, não é o seguinte, tem que ficar em cima do amarelinho Em cima do amarelinho Em cima do amarelinho, em cima do amarelinho Em cima do amarelinho, em cima do amarelinho Volto pro amarelo, volto pro amarelo, volto pro amarelo Voltei pro amarelo, consegui voltar pro amarelo Ah, mas nem é o O complexo do amarelo, nem é aqui Tem outro que é mais complexo Se você sair do amarelo, é na descida ali Então em segunda posição Tentar pegar esse cara aqui O carro dele voa, né Mas aqui tem piloto Conta pra vocês aqui Quando eu tava tentando gravar a primeira vez Eu gravei a primeira vez jogando normal, né E gravei a segunda vez GTA Eu consegui botar 27 pessoas Não sei como, não me pergunte como Mas entraram 27 não Entraram todo mundo Não sei quanto é, 25, né 20, sei lá, por aí Entrou geral, cara 16, 18, por aí 27, não sei Entrou geral, ficou lotado Cara, simplesmente travou Acho que o servidor da Rockstar Não aguenta se entrar todo mundo, não Eu não sei se é a minha conexão Mas eu não sou Eu era o host Mas as pessoas não ficam todas na minha conta, né As pessoas Elas ficam cada uma na sua conta E ligam todos no servidor da Rockstar É assim que funciona Mas, cara, travou A geral me xingando Mandando eu começar Histórias de jogos online Muito perto a ser perigoso, né A chance de ele jogar uma bomba Eu não consegui desviar É muito grande Abriu Fez a curva pra cá Vamos tentar passar ele, né Vamos tentar Vamos tentar Mas tô na cola Tô na cola, garoto Tô na cola, garoto Aqui é o prédio Aqui, se eu passar sem errar é show Seria show Seria show se eu passar sem errar Vai, sem errar Sem errar Ih, ele tá sem errar também Eu passei sem errar Ih, ele passou Putz, ele passou sem errar também, cara Onde que eu vou pegar esse cara agora? Tem que ser aqui Agora tem que ser aqui Na habilidade Deixa ele ir pra lá Hum, tchau Foi-se Uou Quase que eu fui Uou Quase que eu fui também Malandro Ainda bem que eu freiei Sentiu? Caraca, é muita direção Malandro Não, 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 não Não, não, não Vai, vai Ah, o cara me passou Vai, carro Não, ele quer cair Ah, cara Eu tive habilidade num lugar Mas aqui eu me ferrei Cara Ainda vou cair no meio Não, vai, vai Cai na boa Cai na boa Cai na boa Cai na boa Putz, não pode cantar a vitória Não pode cantar a vitória Antes do tempo É isso que dá Não dá pra cantar a vitória Eu vou ficar em segundo Mas tá bom Segunda posição eu gosto também Tá bom Dirige bem pra caramba Pode ser que não chegue em segundo Vamos cantar a vitória não Pera aí Vitória não Segundo não é vitória Show Isso aí Olha, eu fiquei Bom, pera aí Vamos passar uma bandeirada É melhor Isso aí Show de bola Segunda posição Essa corredinha é muito show Do CCC 010 Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir No Twitter, Facebook Se inscreva Tamo junto Até o próximo vídeo Eu fui Tchau 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 Tchau